Olha, nessa semana, 30 mil detentos foram beneficiados com a saídinha temporária de final de ano. Só aqui em São Paulo, hein? Rodrigo Hidalgo na sua tela. Esta mulher tenta se recuperar do trauma de ter sido estuprada. Eu saía de casa a hora que eu queria, que eu podia, atendia quem eu queria, quem eu podia. Eu perdi a minha liberdade pra trabalhar, inclusive. Perdi toda a minha dentição, tô me tratando, tomando calmante pra dormir, não consigo mais ficar sozinha. O autor do crime, que aconteceu na véspera do Dia das Mães deste ano, é um preso que já havia sido condenado por estupro e que recebeu o benefício de passar o feriado fora da cadeia. Eu denunciei o crime e, quando foi no Dia dos Pais, ele tava de volta na rua, me procurando aqui dentro da rodoviária, creio eu, que pra cumprir a promessa, que no Dia das Mães, ele prometeu pra mim, se eu denunciasse o crime, ele voltaria e ia me matar. A vítima ficou preocupada ao saber que cerca de 30 mil detentos serão liberados a partir desta terça-feira para as festas de fim de ano em São Paulo. O medo é compartilhado pelos moradores de Ibiúna, cidade onde ela vive e que fica a 70 quilômetros da capital paulista. Nessa época de ano, na saídinha, é muito difícil pra trabalhar aqui com o TAC. Quanto mais bandido na rua, mais apreensivo a gente fica, né? Em 2015, mais de 29 mil presos saíram dos presídios paulistas durante o Natal e Ano Novo. 1.339 não voltaram para a cadeia. Para evitar que todos saiam de uma só vez, houve uma divisão em grupos. A maioria dos detentos vai deixar os presídios do Estado até sexta-feira. O retorno ocorrerá até o dia 4 de janeiro. A lei diz que tem direito à saída temporária o detento do regime semiaberto com bom comportamento e que cumpriu pelo menos um sexto da pena se for primário ou um quarto se for reincidente. São cinco saídas por ano de até sete dias cada, ou seja, 35 dias de liberdade temporária. O benefício depende da autorização de um promotor e de um juiz, além do aval do diretor do presídio. Esse especialista em execução penal defende uma mudança na legislação. A solução é você acabar com essas saídas temporárias. De que forma? É acabando com o regime semiaberto. Nenhum país adiantado no mundo mantém esse sistema de regime semiaberto. O preso cumpre a pena no fechado e já progride diretamente para o livramento condicional.